Imaginou você chegando depois de um dia de trabalho em sua residência e chega no portão uma caixa cheia de tênis. Aí te assusta, aí você chama a polícia militar. A polícia foi acionada a comparecer na avenida Guaporé, área central da cidade, porque a dona da casa ao chegar percebeu algo estranho, tinha uma caixa cheia de tênis. Esses daqui, que nós estamos mostrando agora para você, que acompanha o programa Direto ao Ponto, e ela então, sem saber o que estava acontecendo, ela não havia feito nenhum pedido, não tem aquelas encomendas que você pede para que depois, no outro dia, você devolve, para você experimentar, porque você não tem tempo de ir na loja. Mas então, ela não havia feito nenhuma solicitação desse tipo. Então, como desconhecia a origem, ligou para a polícia. A polícia chegou ao local e encaminhou aqui para a delegacia, registrou ocorrência de objetos recuperados. Então, como a gente pode observar, foram nove tênis. Não são pares, são nove tênis. Por quê? Porque parece que são tênis de mostruário. Ele, parece que é aqueles tênis de fazer crossfit, né? Tem um, a marca dele aqui é Blacks Club. Então, é só um nove. E é só um pé, o outro não está. Possivelmente, a pessoa que estava com essa caixa, ao verificar, falou, o que é que eu vou fazer com o pé de um para o outro? Não tem, não tem. Como eu usar, deve ter deixado lá. E essa mulher, gentilmente, acionou a polícia militar. Esse aqui, rosa, é feminino. A gente pode ver aqui, Blacks Club. Então, são nove pares de tênis. E não há nenhuma ocorrência registrada na delegacia de polícia no aspecto de furto de tênis. Então, nós estamos mostrando para que, de repente, a pessoa possa ver, reconhecer, saber que houve esse furto. E vai ser fácil para que a pessoa possa ser restituída. Por quê? Fácil porque ela vai trazer o outro pé. Claro, né? Para comprovar que é o dono. Porque se você está com o direito, está faltando o esquerdo. Esse é o esquerdo. E parece que é só os pés esquerdo mesmo que estão aqui. Falta a outra parte, que seria o pé direito. Então, fácil para que as pessoas possam ser informadas aí. Se você teve a sua loja ou você que trabalha com venda de forma autônoma ter sido vítima de algum furto e tal, está aqui. Vamos mostrando aqui. Um tênis, esse aqui é o preto. Esse aqui é um de cor azul. Esse aqui é um cinza, um azul. Aqui é um preto. Mais um rosa. Outro rosa. Esse aqui, ó, meio camuflado. E este outro aqui. Então, foram nove pés de tênis, né? Tênis de pares variados que estavam em frente de uma residência. Dentro dessa caixa, a polícia militar foi acionada. Esteve lá no local. Como desconheciam a origem, o objeto foi encaminhado e registrado a ocorrência de objetos recuperados aqui na delegacia de polícia em Cacoal. Tchau. 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 Tchau.